Olá gente, eu sou a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros e hoje eu vou falar, vou fazer uma resenha pra vocês de um livro que eu já era pra ter falado, mas eu não consegui fazer a tempo e nem terminar a leitura a tempo mas agora, começou com várias resenhas atrasadas, admito, estou aqui, meia culpa, meia máxima culpa pra conversar com vocês sobre esse livro que eu li em e-book, na verdade eu li a revisão a editora Bookmarks me mandou em parceria, muito obrigada, beijo André, imenso pra você me mandou pra eu poder entrevistar a Katie Kupman, que eu estou pra colocar também o vídeo aqui quem tem o Instagram pode ver lá no IGTV a minha entrevista com ela então eu já vou aqui abrir um imenso parêntese de que eu não conhecia a Katie Kupman eu comecei a ver e eu me encantei demais com a história dela pra resumir, vocês podem ver o vídeo que eu vou jogar daqui a pouco também aqui no canal o que vai rolar? Vai rolar na história dela que ela era uma mãe de família com dois filhos casada, tinha outra profissão, um belo dia, agora eu não vou lembrar qual era a profissão que ela tinha mas enfim, um belo dia ela resolve se aposentar e se dedicar totalmente a escrita sabe quanto ela tinha? 50 anos, então só pra você ver que uma mulher é o máximo eu amei conversar com ela, ela é super simpática e deu pra ter uma noção maior de como ela criou essa história em Come Back to Me, no original, no Brasil Volte Pra Mim ela conta a história de um casal, na verdade de uma mulher chamada Adriana a Adriana é muito sofrida, gente, ela sofre mais que Maria do Bairro a Adriana já perdeu várias pessoas da família dela perdeu mãe, pai, vó, enfim e a maior perda da vida dela talvez seja o marido Blake quando ela acha que tá tudo bem na vida dela, o marido vai morrer ou ela acha que ele vai morrer, porque na verdade ele não vai morrer ele vai estar escondido por um determinado motivo ele vai fingir que está morto pra ela e depois ele vai retornar querendo, né, recuperar esse tempo perdido outro parêntese aí na vida de Adriana que a Adriana sofre pra danar, né a Adriana é uma música da Marília Mendonça no repeat o que que acontece? a Adriana tem uma irmã chamada Alex, que é 3 anos mais velha do que ela mas essa irmã é dependente química essa irmã tá muito mal, assim, da saúde mental dela e tal e essa irmã é muito amiga dela também então ela meio que tem um apoio nessa irmã, mas ela também precisa apoiar a irmã durante esse tempo, então, ela também vai ter um segredo, né porque no dia que essa pessoa morre, some, né acha que morreu, que é o marido dela ela vai ter um segredo que ela vai contar pra ele lá na frente quando ele aparecer querendo recuperar o tempo perdido ele vai explicar por que que ele sumiu e uma coisa interessante na autora, inclusive, né tem no site dela, é que ela diz ali que ela é uma autora que escreve suspense com romance, mas que ela acredita nos finais felizes então você pode ter certeza que esse final é feliz que ninguém vai terminar, todo mundo morto apesar de que ao longo da história tem drama tem morte, tem, né, tragédias mas o final é sempre happy ó, né, no bom português é viveram felizes para sempre você pode esperar isso da autora agora, se você acha que por que ela começou a escrever com 50 ela já contasse com 58, eu acho que pelo que eu vou ler que esse livro é, né, fraquinho não, meus amores, as cenas hot, minha querida porque tem a versão dele, a visão dele, o ponto de vista dele e tem a visão, o ponto de vista dela e ele, ele, narrando as cenas de sexo olha, vou te contar vou te contar tô quase ligando com o batalhão de roubeiro mentira bom, enfim, é bem legal eu adorei a escrita dela foi uma grata surpresa, né conhecer essa autora entrevistá-la saber dessa história eu gostei muito do jeito como ela me apresentou os personagens de como ela veio com suspense ela em determinado momento até parece um pouco, lógico, isso não é com o parque mas o garoto exemplar, porque, né enfim, acha uma coisa, a outra já deu um spoiler, o garoto exemplar é mais spoiler, né e eu curti muito se você gosta de suspense com hot com final feliz esse é o livro pra você a história do Bookmarks vai lançar esse livro aqui no Brasil ainda não sei a data certa mas eu vou colocar, procurar o link pra colocar aqui embaixo pra vocês comprarem sempre tem na Amazon tem no Kindle, no Kindle Unlimited se vocês quiserem ler e também tem o físico que tá um espetáculo com esse rapaz sem camisa aqui que eu vou colocar em algum lugar é a mesma capa, né no Brasil e lá nos Estados Unidos a autora já lançou mais de 30 livros nesse tempo ela começou a escrever em 2014 então, é pra ver como ela gosta de escrever e como ela escreve eu vou soltar, faço questão de soltar pra vocês também a entrevista mas então, vou ver se eu solto antes ou depois desse vídeo vou ver aqui o que eu faço pra vocês verem o como ela é incrível super recomendo esse livro pra vocês se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like se vocês gostam de resenhas como essa, únicas, né também, por favor, assistam pra dar essa forcinha aqui pra esse canal e eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a Bookmark pra essa parceria incrível a gente entrevista mais autoras da Alessiana não percam as lives que acontecem às sextas e domingos no caso, nessa sexta rola com a Clara Savelli mas no domingo eu vou descansar ou melhor vou escrever não é descansar mas, enfim eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau tchau